O bastão salvador foi criado para evitar que o operador expõe as suas mãos ao risco de impacto. Com ele, a mão do operador ficará fora do contato com o dispositivo que será impactado. O modelo automático tem um gatilho que, quando pressionado, abre o compartimento no qual será posicionado o dispositivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma